Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla, e uma atualização que tá pra chegar agora na próxima semana. Mas antes da gente começar, pedágio pra todo mundo! Já arrebenta o like pra ajudar mais uma vez o trabalho que fazemos, e caso não seja ainda um inscrito do canal, sim, você também é muito bem-vindo e importante aqui, tá? Se inscreva ainda hoje e ative o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo, firmeza? Bom, pessoal, foi divulgado essa semana através da conta PlayStation Size no Twitter que uma atualização de aproximadamente 70 GB está pra chegar no jogo. Segundo essa postagem, não há data certa pra isso acontecer, mas eles citam ali em breve. No entanto, a conta oficial Assassin's Creed, na mesma plataforma, confirmou ao responder uma pergunta, né, que uma atualização está pra chegar na próxima semana. Logo, né, galera, acreditamos que seja, sim, essa atualização parruda citada pela PlayStation Size. Pra quem não tá ligado, a PlayStation Size é uma conta que traz informações sobre tamanho de jogos e também as suas atualizações, que, aliás, é super confiável, tá? Acreditamos que um grande evento ou mesmo a DLC está pra chegar no jogo. Como de costume, desde Odyssey, né, a gente sabe que as atualizações de Valhalla, elas acontecem toda terça-feira, né? Toda terça-feira muda, né, os itens da loja ali do Reda, como também, né, todo o conteúdo extra que veio no jogo foi numa terça-feira. Até agora, né, como eu falei, tudo chegou nesse dia, então, cara, seria praticamente certo acreditar, né, que essa atualização parruda chega na próxima terça-feira. Nada foi confirmado ainda pela Ubisoft e nem deram, né, data oficial e tal, mas como a conta oficial de Assassin's Creed já confirmou ser na próxima semana, anota aí, pra mim, chega terça-feira. Muita gente me pergunta, né, se eu sei a data em que a primeira DLC vai chegar no jogo, galera. Eu não tenho informações privilegiadas, tá? Eu não sei, eu não faço ideia mesmo. O que eu sei é que ela já está pronta, já está até localizada pro nosso idioma, mas não tem data oficial divulgada ainda pra chegar. Se essa atualização não tiver nada a ver com a primeira DLC, eu presumo que ela, então, possa chegar pra gente entre abril e maio, tá? Deixando aí a segunda DLC disponível por meados de julho, agosto, ou no máximo aí até setembro. Há quem acredita, galera, que essa nova atualização que vai chegar agora na próxima semana vai trazer um novo evento no assentamento, um evento gratuito, assim como foi o evento de Iul em dezembro do ano passado, tá? E é bem possível. Inclusive, a página Axis de Animus mostrou que os futuros eventos possivelmente já possuem temas e até nomes, tá? Segundo eles, o próximo evento seria o de nome Ostara. Mas, né, a gente vai ter que aguardar. Pelo que eles demonstram nessa imagem, dá-se a entender que poderíamos ter, né, vários eventos ainda este ano semelhantes ao evento de Iul. Galera, assim, se esse evento mesmo existir e for isso que tá pra chegar, hein, eu acredito que a gente vai ter, tipo, a mesma coisa, né, dentro do assentamento, algum tema diferente, né, agora. É... atividades, missões... Só espero que não sejam, né, atividades repetidas, como aquelas de luta, acertar lá com o arco e flecha aqueles pontos e tal. Mas o meu maior medo... O meu maior medo é o que a gente vai receber com isso, né? Porque, ultimamente, a gente tem visto que a Ubisoft, ela tem mandado muitos recolors em eventos gratuitos do jogo. Assim como foi, né, o Iul mesmo, né? Então, assim, caras, eu temo que... Tem, assim, trajes novos, armas novas... E até, quem sabe, aqueles conjuntos, né, de Drakkar que eu coloquei no vídeo anterior que já está nos arquivos do jogo. Mas, de todos eles, a minha maior curiosidade é o traje mesmo. Se vai ser algo novo pra galera, finalmente, né, poder pegar algo bem legal gratuitamente, ou se eles vão escolher um outro traje já existente no jogo e só mudar a cor por conta do evento. E aí é sacanagem. Mas se for, a gente vai fazer vídeo sobre isso também, né? Galera, é isso. É uma notícia bem rápida. Eu gostaria só de trazer pra vocês, né, deixar vocês cientes que já preparem aí um espacinho que é bem possível que chegue agora na terça-feira essa atualização bem parruda, tá? Lembrando que esse 70 GB é o que aparenta ser o tamanho no PlayStation, tá? Não sei nas outras plataformas por conta que essa... Essa conta mesmo, né, no Twitter, ela só fala sobre a PlayStation. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu vou estar trazendo também de novidade pra vocês a respeito desse assunto, beleza? Um novo Hotfix também foi preparado pela equipe da Ubisoft, tá? No jogo, na data de hoje, há poucas horas. Então, assim... Ah, pra quem não conhece, Hotfix é aquelas correções rápidas que eles fazem mediante algum erro pontual, né? Então, deem uma olhada no que foi alterado. Tô mostrando na tela aí pra vocês. Caso alguém esteja com esses problemas citados, também é possível corrigir através desses passos que eles estão falando aqui. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na nossa loja virtual com itens exclusivos pra você. Basta você clicar aqui no link que tá na descrição, olhar lá e gostando, adquira com a gente. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde eu interajo mais com o pessoal, e também no Instagram pra conhecer os bastidores e participar dos sorteios exclusivos que acontecem só lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri